Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, aproximadamente umas 9h15 da manhã. Estamos aqui no Brás, aqui é o feirão de rua do Brás. Também começa uma hora da manhã, meia-noite e vai até a hora que tiver jeito no Brás. Então aqui é muito bom de você fazer suas compras, você que é de Itapitininga, região. Nós temos excursões três vezes na semana, de domingo para segunda, de terço para quarta e de sexto para sábado. Fazemos todo o seu serviço de assessoria, serviço de coleta. Então pessoal, você que precisa de alguém que faça sua assessoria, faça suas compras aqui no Brás, é assim, o Brás aqui é ao vivo pessoal. Aqui não tem, não estou editando vídeo nem nada, é ao vivo a mesma coisa. Então, e nós temos serviço de assessoria, serviço de coleta, serviço de transporte. Amém? Você vem aqui no Brás, você coleta toda a sua mercadoria, nós coletamos toda a sua mercadoria aqui na região do Brás. Se você precisa de alguém que faça assessoria. Alguém, ah, Fábio, estou precisando de fornecedor, nós arrumamos o fornecedor. Então vem para o mundo das compras com o Liberator. Pensou comprar? Pensou o Liberator? Chama que dá negócio. Fábio, 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 Fábio.